Porque a disfunção de ATM, ela representa uma disfunção mecânica, mas ela tem um problema, um desce neurofisiológico por trás que você precisa combater, que você precisa colocar isso em ajuste, que você precisa equilibrar, você precisa levar isso de maneira mais assertiva. E quando você tem a verdadeira noção disso tudo, você começa a entender que testes específicos no tórax também levam a uma melhora funcional. Quem aí tem teção de base de crânio, de base de crânio, e tem o corpo muito enrolado para frente aqui, muito enrolado para frente. A Lúcia falou, ó, fiquei com dor nos olhos e no frontal, e as outras queixas dessa região. Depois fala aí. O que pode ter acontecido de alguém, ah, fiz essa teca e fiquei com dor em outro lugar? Você ter outras tensões em base de crânio, onde aqui liberou, aliviou, mas agora focou apenas em uma região. Então são testes específicos, dor no olho e no frontal, você pode fazer o mesmo teste na frente. Aperta, comprime, comprime, e percebe essa melhora. Se houve esse alívio, se houve, existem alterações a nível de frontal. E possivelmente, muitos pacientes que têm esse padrão têm uma história de trauma, de bater a cabeça anteriormente, história de algum tipo de acidente, de queda em velocidade, de queda de escada, queda em velocidade. E aí quem? Ó, a Lisséria diz que sente essa pressão e esse corpo anteriorizado. Pressão no pescoço. Uma forma simples de você testar isso é você fazer um aumento da pressão do tórax para diminuir as tensões torácicas que estão através da fáscia anterior, da cadeia muscular anterior, trazendo o seu corpo anteriormente. E aí quando você infla e mantém, agora o que é que você precisa fazer? Repete, sente agora a tensão que estava. Mas esse tórax precisa estar inflado. Esse tórax precisa estar elevado. E esse tórax elevado, inflado, é literalmente, tá? É literalmente um teste de diminuição de tensão da força que chega até o pescoço. E essa força que chega até o pescoço quando você diminui essa tensão, você alivia essa tensão. Quem conseguiu perceber que diminuiu a tensão do pescoço ao insuflar o tórax? Então esse é um tipo de teste que relaciona o padrão respiratório, testa dentro de um padrão respiratório, mexe com a biomecânica, mas que altera a neurofisiologia, que dá a condição dentro da especificidade do teste de você eliminar a dor do seu paciente. E você ter clareza por onde está acontecendo esse processo. Certo? E aí você começa a ir diminuindo uma dor, outra, outra, com testes direcionados. Ao invés de você estar preocupado apenas Ah, meu cônjulo direito mexe mais do que o esquerdo. Ah, minha mandíbula vem mais para o lado do que para o outro na abertura. Minha mandíbula só abre dois dedos, um dedo. Esses são alguns erros que cometem e a gente fica dia após dia dentro de um padrão lesional e dentro desse padrão lesional que vai sobrecarregando. Sobrecarregando dia após dia esse ponto. Sobrecarregando essa estrutura do sistema estomatognático. Então, passei a noção para vocês exatamente do teste a nível do crânio, mas também tem o teste a nível do tórax. De como esse tórax está afetando a região do sistema estomatognático. E aí você começa a perceber que existe uma influência ascendente. Ascendente. e isso gente que eu estou ensinando para vocês é uma base, um pouco de base do que literalmente hoje a gente tem mais de 400 alunos, do que os meus alunos facilmente conseguem fazer aplicar para eliminar a dor do paciente. E esses números de pacientes que estão chegando com dores na ATM com bruxismo eles estão sendo os pacientes que mais reclamam do tratamento. Quem aí conhece pacientes que reclamam do tratamento de disfunção de ATM porque não tem resultado? Quem aí conhece alguém que já falou isso ou você mesmo já procurou isso e não conseguiu? Então esse é um mercado extrema Vocês têm dúvida que esse é um mercado um mercado profissional onde tratar disfunção de ATM bruxismo estalido é algo extremamente promissor financeiramente para agenda para tudo Vocês têm dúvida disso? Fala aí Vocês têm dúvida? Porque cada vez mais pacientes estão chegando com isso Cada vez mais pessoas estão chegando com isso e não tem resultado E quando não tem resultado é porque o básico é Eu já escutei de aluno meu dizendo Professor eu não sei nem por onde começar Se não sabe nem por onde começar vai saber fazer teste? Vai saber testar de forma assertiva? Vai saber fazer o tratamento de maneira assertiva? Não Vai apenas alimentar o padrão lesional alimentar o problema Então o que eu quero de vocês é que vocês de fato aprendam o passo a passo vocês entram entrem em outro nível o nível de expert em ATM Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri